Vamos transformar o seu grupo ou canal do Telegram numa área de membros VIP fechada, ou seja, quem pagar entra e quem não pagar ou parar de pagar assinatura é removido automaticamente. Bom, se você tá querendo fazer, você caiu no vídeo certo. Eu sou o Adilso e pra fazer esse grupo fechado a gente vai utilizar duas ferramentas. Primeira é a Heroes Park, uma plataforma de marketing digital completa, onde você tem lá mercado de afiliados, você tem funil automatizado, campanha de e-mail e mais uma pancada de coisa. E a gente vai utilizar a Heroes Park pra colocar o nosso produto lá, colocar um preço pra ele, escolher a periodicidade de cobrança, como a gente vai fazer a cobrança. E com a segunda ferramenta, o Botgram, a gente vai fazer a automação da entrada e saída lá dos membros do Telegram. Ou seja, quando a pessoa comprar o nosso produto lá na Heroes Park, o robozinho Botgram vai enviar um e-mail com um convite pra pessoa cair lá no nosso grupo. Ele vai ficar acompanhando o status dessa assinatura e quando a pessoa parar de pagar, ele vai removê-la automaticamente. Se isso parece bom, bora lá! Você vai começar então entrando aí no site da Heroes Park, o link é o primeiro da descrição, beleza? E assim que você entrar, em cima tem o botão Comece Grátis. Clica nele aí, se você não tiver sua conta, pode criar, é gratuito, não tem crise. E falando sobre a Heroes Park, é uma plataforma de marketing digital completa, só que ela tem uma das melhores taxas, se não a melhor, comparado com o Bripe, Kiwi-Fi e Hotmart, etc. Eu sei que ela é menor. E aqui a aprovação do produto é imediata, não tem muita frescura aí, beleza? Então cria sua conta e aí você vai entrar e vai cair aqui no dashboard e nós vamos começar criando um novo produto. Então aqui no menu, vem em produtos, já vou clicar aqui no maisinho direto. Aqui Heroes Park te dá várias opções pra você criar aí, curso online, e-book, arquivo, webinar. E você pode escolher, sinceramente, qualquer uma delas pro seu objetivo, beleza? Se além do seu grupo VIP do Telegram você tem um curso, você pode colocar ele aqui na Heroes Park. Se você não vai vender nenhuma outra coisa além do seu grupo VIP, você vai escolher a opção arquivo aqui. E aqui você vai preencher os dados do seu grupo. Então eu vou colocar aqui o nome de meu grupo VIP, vou escolher aqui o segmento dele, vou colocar aqui como finanças e investimento, e vou escolher aqui essa imagem pra ele, vou salvar e continuar. Agora eu vou escolher se a pessoa vai pagar uma única vez pra entrar lá no nosso grupo, ou se ela vai pagar uma mensalidade. No meu caso aqui, eu acho mais interessante uma mensalidade, então vou colocar aqui o valor de R$99,00 e periodicidade mensal mesmo. Vou permitir que a pessoa pague com cartão de crédito e que ela fique até cancelar no grupo. Quantidade de pagamentos pendentes para assinatura, não vou aceitar pagamento pendente, né? Ou seja, os membros inadimplentes eu vou remover do grupo. Fiz isso, vou clicar aqui em salvar. Pronto, o produto já tá criado, eu não subi nenhum arquivo e eu já posso começar a vender. Mas, vamos aproveitar aqui pra cadastrar um conteúdo. Você vai cair nessa página e você deve estar se perguntando. Mas, Júcio, que conteúdo? Tô vendendo meu grupo VIP, eu não tenho conteúdo nenhum pra cadastrar aqui, eu vou colocar aí. Então, meu queridão, na verdade, esse passo é até meio opcional, porque assim que a pessoa comprar o seu produto na Heroes Park, o bot grana já vai disparar um e-mail com um botão pra pessoa participar do seu grupo, né? Ou seja, ele já vai enviar um convite pro Telegram direto, por e-mail e por SMS. Mas, caso esse e-mail da Heroes Park chegue primeiro, não vai ter ali a informação de acesso, talvez o cara fique um pouco perdido. Então, pra melhorar o processo de onboarding, a gente vai colocar aqui um arquivo de instrução. Que instrução? Espera o convite chegar. Basicamente é isso. Então, eu preparei aqui esse arquivo que você pode editar, só colocando aqui o nome do seu clube, beleza? O link vai estar na descrição pra você cair nesse arquivo. E você vai colocar aqui o nome do seu clube e aqui também o identificador que a gente vai obter lá no bot grana. E o que esse arquivo tá falando aqui? Falando pra pessoa esperar e verificar o e-mail. Também, um procedimento que ela pode fazer caso ela não receba esse e-mail. Bem simples mesmo e opcional. E como você vai fazer então, quando você chegar aqui no Google Docs? Você vai vir aqui em arquivo e vai fazer uma cópia pra você conseguir alterar esse arquivo antes. Você vai mandar ele pra sua conta do Google e lá você altera a sua cópia. Depois que você fizer essas alterações, você vem em arquivo aqui novamente. E agora vem na opção fazer download. E escolhe aqui o PDF. Com o PDF em mãos, você volta na Heroes Park. Clica aqui em arquivo. Selecione no computador e seleciona o arquivo aqui do seu clube. Enviar. Já enviou aqui. Nome do arquivo. Coloca o que fizer sentido aqui. Acho que bem-vindo fica melhor, beleza? E agora sim, vou clicar em salvar. Pronto. Arquivo enviado. E aqui na Heroes Park, por enquanto, é só isso. O produto já foi criado. Ou seja, se a gente voltar aqui em produtos, ele vai estar aqui na nossa lista de produtos. E aqui tem, já nessa opção mesmo, aqui nessa tabela, tem o link de vendas e ofertas. Então quando você clica aqui, tem aqui sua página de vendas, que é gerada automaticamente. E tem aqui o seu link do checkout. Basicamente, você vai enviar esse link aí que você copiou pra pessoa. Aqui ela vai fazer a compra. E quando ela comprar, ela vai receber o acesso. Tá faltando o quê? Tá faltando a gente configurar o Botgram. Entra aí então no botgram.club. E o link vai ficar aí na descrição também. E quando você entrar, você vai clicar nesse botão aqui, monetizar meu grupo agora. Você vai ser redirecionado pra página aí de login. E aqui é importante você entrar com a conta do Telegram do proprietário lá do grupo que você quer monetizar. Então essa configuração inicial é importante você ser o proprietário do grupo. Tem que ser o dono pra fazer isso. Depois que você fizer o login, você vai ser levado pra essa página aqui com as instruções aqui do bot grande como você pode monetizar o seu grupo. Caso você não esteja nessa página aqui, tá? O caminho dela é aqui em meus clubes, você tem esse cardzinho de criar um novo chat, um novo clube. Então você clica aí, é exatamente essa página, beleza? Clica aí no botão de adicionar o botgram. Pra esse botão funcionar, você tem que ter o Telegram instalado aí no dispositivo, beleza? Pode fazer isso direto do celular. Deseja que essa página abra o Telegram? Sim, vou permitir. Assim que eu abrir o Telegram, já vai ter aqui um pop-up pra eu selecionar um grupo. E eu criei aqui um grupo, meu grupo VIP. E é esse que eu quero monetizar, né? Esse que eu quero fechar. E vai perguntar, você quer adicionar o robô ao meu grupo VIP? Vou colocar aqui sim. O botgram foi adicionado, ele já até me mandou umas mensagens aqui, vamos ver. O próximo passo pra transformar o seu grupo num clube de assinaturas é me dar permissão de administrador. Então vamos fazer isso. Voltei aqui pro meu grupo, vou clicar aqui no nome, centro nas configurações do seu grupo. Então clique aqui nos três pontinhos e gerenciar grupo. E vou vir aqui na opção administradores e vou adicionar um administrador. Vou selecionar o robô e vou dar todas as permissões aqui pra ele. Essas duas aqui não precisa. Beleza, seleciona aí, dá um save. É importante falar aqui que agora que você adicionou o botgram lá como administrador, ele já fechou o seu grupo, beleza? Ele vai atuar lá como um porteirão e só vai deixar entrar quem tiver assinatura. Qualquer outra pessoa que entrar lá desconhecida vai ser banido automaticamente, beleza? Ele fechou o grupo já. Assim que você fizer isso, o robô já vai mandar umas mensagens aqui pra você, ó. Oba, aqui no Telegram tá tudo certo. E você pode configurar o seu grupo no nosso dashboard. Quando você voltar aqui no site do botgram e clicar em meus clubes, ele vai estar listando aqui, caso você seja o proprietário do clube, beleza? Pronto, o seu grupo VIP já está configurado com o botgram. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a conexão do botgram com a Heroes Park. Clica em gerenciar e preenche aqui as informações do seu grupo, tá? Preenche tudo. Você clica aqui em alterar e coloca uma descrição rápida. Uma informação importante aqui que tem nesse preenchimento é o seu identificador único. Então, esse carinha aqui é tipo o seu username aqui, o seu arroba do botgram. Então, eu vou colocar aqui meu grupo VIP. Você coloca algo assim. Esse carinha é importante porque ele vai fazer uma página personalizada pro seu grupo, onde caso os seus assinantes percam o acesso, eles podem solicitar um novo e-mail, um novo convite. E é esse carinha também que você vai preencher lá no arquivo do onboarding que eu falei que a gente ia obter depois. É esse carinha aqui. Com o seu grupo configurado, então, bora integrar o botgram com a Heroes Park, que é o que está faltando fazer. Clica aqui na aba de recebimento. Aqui vão constar os meios de pagamento e plataformas de afiliado que o botgram integra. Então, tá aqui Heroes Park. Você clica em configurar. Você só vai descer até você chegar nessa parte aqui, que tem os dados aqui do seu clube, que você vai precisar inserir lá na Heroes Park. Então, já vou aproveitar aqui e vou clicar em copiar, pra copiar essa URL. E vamos lá pra Heroes Park. Pra fazer, então, a Heroes Park conversar com o botgram, a gente vai precisar criar uma automação. E a gente faz isso aqui nessa opção, nesse item do menu aqui, piloto automático. Aqui nessa página, nós vamos clicar nesse botão usar modelo de automação. Deixa esse listar todos os objetivos aqui marcado. E aqui vão estar todas as automações que você consegue fazer com a Heroes Park, aqui nessa parte de piloto automático. Eu tô descendo aqui porque eu tô procurando essa daqui, ó, de pagamento confirmado. Ou seja, sempre que é um pagamento confirmado aqui, eu vou fazer uma certa coisa. E o que é essa coisa? É mandar uma mensagem pro botgram pra ele adicionar um membro lá no nosso grupo. Encontra essa opção aqui e clica em usar este modelo. Na ação a ser realizada, a gente vai trocar aqui. Ao invés de enviar o e-mail, a gente vai colocar gerar um webhook. Então, deixa gerar um webhook aqui e clica em ok. Entendi. Aqui nessa página, à esquerda, eu tenho um resumo da automação e tenho umas dicas aqui do que tá acontecendo. Mas, a parte que a gente configura fica aqui à direita. Então, vamos lá. Primeiro, o filtro de disparo. O que é isso? Aqui, a gente pode escolher se a gente quer que somente algum produto específico aqui da Heroes Park libere o acesso ao nosso grupo. Ou se todos os produtos que a gente tiver na Heroes Park vai liberar o acesso. Então, caso você queira marcar só um produto específico, que é o meu caso aqui, você marca essa opção e vem aqui e seleciona o seu produto, né? Então, o produto que tá relacionado com o seu grupo. Tá marcado aqui. Nessa segunda parte aqui, de edição de webhook, é a hora que você vai colar as informações do seu grupo que estão aqui no botgram. Naquela hora, eu já copiei aqui a URL, porque aqui na Heroes Park eu vou colar a URL aqui. Então, colei e maravilha. O método, você vai deixar em post. E agora, a gente vai adicionar um header. Então, clica nesse botão aqui de adicionar. E o que a gente vai preencher aqui em chave e valor? A gente vai pegar aqui no botgram. Então, na chave do header, a gente vai copiar esse cara aqui e vamos aqui colar. No valor, a gente vai copiar esse daqui e colocar aqui. Falta só colocar o body. Então, novamente, voltei aqui no botgram. Tá aqui o body. Cliquei em copiar. Chega aqui. Cliquei e colei o body. É isso. Vou clicar aqui em salvar edição. E pronto. A automação tá criada. Só que ela ainda não está ativada. Eu só vou clicar aqui pra deixar ela ativada. E maravilha. Agora, sempre que alguém comprar e o pagamento for confirmado, ela vai receber um e-mail igual a esse daqui. Onde ela clica no participar do clube e já vai direto pro telegram. Então, estamos quase terminando a nossa automação. O que está faltando aqui? A gente volta aqui pra Heroes Park. Perceba que a gente só criou uma automação pro pagamento confirmado. Então, nesse momento, o botgram ainda não está recebendo as informações de quando a pessoa cancela a assinatura. Por isso, nós vamos criar outra automação. Então, eu vou clicar aqui no usar modelo de automação de novo. E vou selecionar essa opção aqui, assinatura cancelada pelo cliente. É também interessante colocar essa assinatura cancelada pelo produtor. E também essa daqui de estorno através da operadora do cartão. Você vai escolher essas opções e vai preencher novamente aqui as automações com os mesmos dados igualzinho. Pra cada uma das automações que eu indiquei. E pronto! Seu grupo está configurado sim, só que a gente não falou nada de dinheiro, né? Quanto que custa a Heroes Park? Quanto que custa o botgram? A começar aqui com a Heroes Park, ela tem um plano sem mensalidade. Você só paga uma taxa de 7,9 quando você vende. Lembrando que essa taxa pra uma plataforma de afiliado é uma das menores, beleza? Compara com as demais aí que você vai ver. E o botgram? O botgram é gratuito? Uma notícia que o botgram não é gratuito, mas eu já vou trazer uma ótima notícia pra você. Quando você chegar então aqui nessa parte de recebimento, pra você clicar em configurar na Heroes Park. Você na verdade vai encontrar isso daqui. Que essa opção não vai estar habilitada e vai pedir pra você trocar de plano. Então, eu vou clicar aqui no botgram. Pra usar a Heroes Park, você tem que ter o plano PRO, que começa a partir de R$99 por mês, pra até 200 usuários no grupo. Mas calma, porque eu tô deixando aqui um cupom pra você. D, 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 D. 90! 90% pelos primeiros 3 meses pra você conseguir testar à vontade aí, beleza? E o cupom é esse daqui. A Gilso Hero. Você vai escolher aqui o seu plano, clica aqui em upgrade. Você vai ser levado aqui pra página de checkout do botgram pra você assinar. E aqui, você adiciona o código promocional a Gilso Hero. E, assim que você clicar em aplicar, vai aparecer aí o descontão de 90% por 3 meses. Ou seja, assinatura a partir de R$9,90 por 3 meses pra você testar à vontade. A Gilso, mas e o botgram e a Heroes Park? Essas empresas são legais? Essas empresas são seguras? Você confia nelas? Oi, queridão. Vou começar pelo botgram, beleza? Pode confiar tranquilo nessa empresa. É sensacional. Essa empresa é muito boa. O dono é gente finíssima. E você tá falando com ele. O botgram é um projeto meu. Eu sou cofundador junto com o amigo Diego. Um beijo aí pro Dieguinha. O pessoal do botgram é gente boa. A plataforma, eu mesmo sou desenvolvedor. Você pode confiar qualquer dúvida, qualquer suporte que você precisar. Entra aí no grupo de suporte do Telegram. Deixando o link aqui na descrição que a gente vai te atender pra resolver qualquer problema que você venha a ter aí com o acesso ou do seu cliente. Se quiser bater um papo comigo, vai lá que eu tô lá o tempo todo. E sobre a Heroes Park, ela faz muito mais além de hospedar o produto. Eu sou dono da Heroes Park não, tá? Eu sou parceiro da Heroes Park. Mas a gente fez essa parceria aqui também com o botgram. E lá na Heroes Park você tem uma plataforma muito completa, muito além de hospedagem de produtos. Você consegue fazer páginas de vendas. Você consegue fazer o seu funil ali, campanha de disparo de e-mail. Fazer as automações, fazer uma série de coisas. Eu ensino várias coisas aqui da Heroes Park no meu canal. Então, por exemplo, nesse vídeo aqui, eu ensino você a criar uma lente de page do zero com o editor da Heroes Park. E nesse outro aqui, eu ensino você a criar um e-book com inteligência artificial e vender lá na Heroes Park, beleza? Se você gostou desse vídeo, então, mexe o dedão no like e se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!